E já passou Não quer passar E já choveu Não quer chegar E me lembrou Qualquer lugar E me deixou Não sei que lá Não quer chegar E já passou E quer ficar E nem ligou E me deixou Qualquer lugar Desatinou Caiu no mar Caiu no mar Nena Nena Pipo Cadê você? Dora Cadê você? Pabllo Lilian Cadê você? Não querido Bela rio Duas borras Morro velho Ponte nova Maravilha Buracada Sumidouro Olho d'água Não quer chegar e já passou E quer ficar e nem ligou E me deixou qualquer lugar Desatinou, caiu no mar Caiu no mar Pedro Chico, cadê você? Lino, cadê você? Zino, Zeca, cadê você? Vista leve, cruza sombras Maronheiro, asa canta Nosso céu, santo amado Poço fundo, mortes claros Cachoeira Manducava Porto Morro Água Freia Andorinha Guamavara Assumidor Olho d'água Maronheiro Maronário 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 Obrigado.